Bom dia, top 5 hoje. Tomara, mano, tá ligado? Olha lá, é a meta, rapaziada. Eu só quero subir dois degraus, mano. Só dois degraus tá gostoso. Eu quero terminar o dia no top 5. Vou dar conta? Não sei, mas vou tentar, beleza? Vou tentar. 15, como faz pra jogar certinho e focado sem tiltar? Não sei, mano. Sei lá, tem até uma receita mágica, será, rapaziada? Pra o cara jogar certinho e não tiltar, velho? Eu acho que isso aí é individual, mano. Eu não faço a mínima ideia da sua realidade como ser humano, velho. Isso aí é individual, velho. Respira, lembra que é só um joguinho. Foca no seu. Nada de ficar olhando dos outros, tá ligado? Isso aí implica na vida. Não fica cuidando da vida dos outros, não. Foca no seu, entendeu? Aí no LOL. Não fica lá dando rage no cara, tiltando, xingando ele, não. Foca no seu, mano. Assume seu próprio erro e já era. Bom dia, Kenzie. Faz a cara de safado pra eu escorregar o Prime. É sério isso aí ou eu fiz o Riven? Ó o que eu faço, mano. Vou fazer uma diferente aqui. Já vem escorregando o bombom, pelo amor de Deus. Rapaziada, fudeu esse jogo, mano? O que vocês acham? Fudeu ou não fudeu, velho? E eu tenho que pegar a tenacidade. Pega ou não pega? Mas eu sobe. Fudeu, tá ligado? Esse jogo. Mas vambora. Mano, eu não vou pegar a tenacidade da runa, não. Eu faço a tenacidade nas botas esse jogo e com o Elixir, velho. Puta merda, galera. Lord Pinto no outro time, velho. Fudeu. Já azedou, velho. Mano, prefere reca de ímpeto ou conquer? Ímpeto. Mas esse jogo, esse jogo eu trollei, viu, rapaziada? Eu consigo perceber que eu trollei esse jogo. Era pra eu ter pegado o conquer 100%, mano. Era conquer 100% esse jogo, velho. Mas eu gosto de ímpeto, então foda-se. Ele vai ser melhor do early game, tá ligado? StarTarkMembs, pá, né, velho? Quem que será que é essa Riven aqui? Tem link de cara bom, mano. Vou mandar um joinha. Se ele mandar um joinha, é porque nós é camarada. Ih, ele já errou o Big List e nem mandou joinha. Mas eu só vi a cabecinha. Era smite vermelho? Mano, esse jogo era smite vermelho e conquer. Só que como eu tô com a runa do speed, Cristóvão Fímpeto, full speed, entendeu? Vamos de full speed até o final que se foda. Essa runa e essa spell minha, ela é melhor early game. Se eu fazer valer a pena, tá lindo, tá ligado? Rapaz, pouca gente respeita o viewer com pontualidade, assim como você. Valeu, eu. Era meu compromisso, né, mano? Como ser humano aí, todos os dias. Tá online às 10 da manhã, mano. Meu compromisso, assim, se eu não arcar com esse compromisso, acho que fica faltando alguma coisinha de mim. Oi, cabelinhos de morango. Será que eu consigo ser jogador de basquete com 1,30 e pesando 80 quilos? Uai, meu guerreiro. Acho que tudo é possível aos olhos daquele que crê, amém? Mas assim, você tá... Às vezes você não tá numa estimativa de tamanho bacana. Ainda mais pra jogar basquete, né? Mas assim, dá pra dar, ali. Dá pra dar. Deve ter um especial pra essa turma, né? Do 1,30. Eu acho. Posso estar falando besteira. Sei de nada. Tá morto, chefe. Cabo. Isso é o anento fantasma, galera. Vou ajudar a puxar aqui, porque o cara tem TP. Se o top sair vivo, deixa eu fingir que eu vou subir. Acho que eu vou ter que subir, galera. Olha onde teve TP. Eu vou dar um dano nesse cara aqui só, velho. Só miar ele um pouco aqui tá bom, tá ligado? Quê? A Reve matou os dois? Como? Caralho. Mano. Foi a top. Vi a Reve com um de vida e pá, matou... Quê? Caralho, velho. Não entendi. Foi nada, mano. Que cara bom, mano. Cara, essa desgrama aqui, velho. Puta que pariu, velho. Como é que... Acho que os cara foi da IVA, mano. A única explicação é que os cara foi da IVA, tá ligado? Nossa, se ele matar o cara de novo, coitado, ele vai quitar, mano. Ele vai matar o cara. Se liga, se liga. Ele vai matar. Se ele matar e morrer, não é o Orph, mas ele vai cagar na cara do cara. Porque eu acho que é importante... Ai, o que que tá acontecendo, velho? Aprendiz Dudu. Tá, vamos descer agora e focar no dragão. Teve um guerreiro aí que falou que se eu fizer o drag, ele vai escorregar o praia. Ó, 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 Jimmy. Caramba. Vamos reto, vamos reto. Eu vou reto, eu vou reto. Tem que puxar essa aí, eu vou reto. Bora, 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 Glade. Bora, 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 bora. Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, paizão. Já vai, paizão. Já vai, paizão. Bora, 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 bora. Ai, mano. Que merda, velho. Esqueci da porra do galho, mano. Se a Glade não morrer, tá bom. Ou o Glade... Ai, o Minion! Ai, Lulu! Filha da fruta. Acho que eu vou rushar a bota de VR, talvez, hein, mano. Deixa eu ver. Na real que... Nossa, eu comprei o item errado, mano. Caralho, eu comprei o item errado, mano. Era pra ter comprado o Fugor. Eu comprei isso aqui. Ué, por que que eu comprei isso aqui? Eu comprei sem querer, velho. 500 reais jogou contra o jungle europeu da Laude. Ai, mano. Só que ele não... Ele não tava na jungle quando eu joguei. Ele tava... Suporte de Pantheon. Passamos a lambida nele. Ele não entendeu foi nada. Foi esse dia, inclusive. Foi antes do CBLOL, assim, parece. Que merda. Eu não ter comprado o Fugor, mano. Tô sentindo falta, velho. Será que eu vou ter que dar a B, velho? Pra comprar essa praga? Não far, mano, enquanto isso. O dia, Marquinhos, tá gostando de jogar na jungle com Call Champion? Mano, tô gostando de Fiddle, Recarim. O que mais? Que eu tô jogando Olaf, muito roubado, né? Graves, essas paradas. Tudo tá forte, mano. Tudo recomendo você também jogar, tá ligado? Elise tá roubado. Eu não tô jogando de Elise, mas... Se você souber, quiser jogar, é roubado. Eu vou usar Arauto Top pra essa Riven aí, mano. Ele que é meu carry esse jogo. Nossa, o cara vai ficar forte aí, mano. Cadê o Lord Sam? Tá aqui? Cadê o Lord Sam? Onde que ele foi, né, mano? Pega o gold da torre, meu bombom. Pega o gold da torre, né? O Lord Sam fez o drag. Nós temos que matar esse cara aqui de novo. Caralho, o cara tentou me matar na humilde, mano. Eu vou ter que ficar e roubar a gemma do Lord Pinto, mano. Porque ele deve roubar a minha, provavelmente. Mas eu sabia, velho. Vamos embora, rapaziada. Tô tryhard, hein, mano. Vou dar um big clear, galera. Eu posso morrer aqui, tá ligado? Mas vai ser um big clear, dano over, pra voltar com o meu item fechado. É, eu tô sentindo. Eu vou morrer aqui, né, velho? Pris, galera. Pronto, tô indo embora. Vou até ligar o Pocotó. Vamos meter o pé. Quê, o que eu acho da Nidalee nessa Season? Acho forte, mano. É um campeão pra punir. Na minha opinião, a Nidalee é feito pra punir. Tipo, ela punir Benfido ou punir Kratos, tá ligado? É um campeão pra dominar a selva e punir o Django inimigo. Na minha pequena visão de League of Legends. Um pouquinho que eu sei. Eu digo agora, mano. Só preciso de uma bota de MR esteira que aí eu consigo lidar com esse Ramos, com esse time dos caras. Tem quantas contas no LoL? Um a seis, acho-se, pá, mano. Olha lá, o meu recalho atrasado fez meu time perder essa teamfight bot, mano. Eu consigo me culpar nessa teamfight do bot aqui. Acho que eu não precisava ter feito o Golem, não. Se eu desse B e voltasse, era lindo. Meu Deus do céu, velho. Que medo de Polymorph da Lulu, velho. Eu tenho mó medo dessa skill, papo reto. Bora, galera. Mata todo mundo, velho. Eu quero que vocês matem todo mundo. Aqui é esse aqui mesmo, mano. Esse aqui mesmo. Esse aí mesmo. Perto de tempo não, velho. Mata essas pragas tudo aí, velho. Porque seu recalho é amarelo? É porque a gente tá de challenge nessa conta, pô. Aí a Rita fez isso, né? Bom dia, mano. Campo o Lord Sam, que escolhe o Prime. Nossa, cara. Mas como é que eu vou campar o Lord Sam? Ele é Django ou seu cabeça de pica? Já vem deslizando o bombom aí, fi. Fica com muito charme, não. Eu vou ter fantasma... Dá nada, dá nada, dá nada. Eu vou chegar mais rápido lá no mapa. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer falta demais, mano. Eu ia pingar que o meu tava up. Não é nada não. Então tá em casa. Quem que falou lá, galera? Ah, Marquinhos, escorrega o fantasma que eu escorrego de carro. Praia. Tinha um lá que tinha falado, não tinha não? Tinha um menino lá que falou. Mas eu só vi a cabecinha. Aí, ali, aí. Pera aí que eu já agradeço. E a Riven nem morreu. Meu Deus, essa é a Riven. Meu Deus, Barum. Caralho, essa é a Riven, mano. E modrenário com o Jimmy. Tipo, que delícia, mano. Vamos lá pro Aralto agora. É a rádio. Tá, eu tenho minha Django pra farmar, mas tem Aralto pra fazer, né? Acho que eu vou levar o mid primeiro. Esse cara é bom de Riven. Eu falei pra vocês aí da Champions Select, mano. Que ele tinha... Você olha pra essa Riven e você vê que ele é bom, mano. Sei lá, o nick. O jeito que ele clica. O jeito diferenciado dele, que ele não digita nada. Mandei um emote do joinha pra ele. Ele não mandou nada. Então você vê que com as escolhas, o jeitinho dele clicar, você vê que ele é bom, mano. Esse rapaz aqui, olha lá, ó. Só dele ter parado esse recalho aí, ó. Aí também já estamos demais, né? Uhul! Faça o pacotão dele. Se você puxar mais um aí, você vai gastar bastante spells, meu querido. Jimmy, me cura! Puta, Jimmy! Ai, não consigo apertar os putão! Não consigo, véi. Mas eu só vi a cabeça. Puxa aqui, galera. Foca aqui, ó. Foca aqui, véi. Foca em terminar isso. Esquece esses Bob Esponja aí. Termina o drag. Beleza. Uhul! Cavalo. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Não tem flash nessa partida. F no chat, PN. Engraçado, né? Vocês estão vendo a Riven, galera? O cara na solo kill aqui. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Acabou. Já lança prime pra matar o Lord Semi. Vocês viram a Riven, galera? É o Bankai Zinar, mano. Tchau, tchau, tchau.